A Adriana não tem costume de fazer compras pela internet. Evita porque sabe que se o consumidor não ficar atento, pode cair em um golpe. Eu não confio muito não. Por quê? Ah, eu sou meio precavida, né? Já a Lohane utiliza a internet para fazer compras com frequência. Mas para isso, apenas em sites mais populares. Eles mandam o link do site deles, então é só ir direto. Você manda por SMS, você liga, eles passam. E quem te garante que quem mandou o link não seja um estelionatário, por exemplo? Ninguém. Este ano, o Procon de Uberaba já recebeu 40 reclamações de consumidores que caíram em golpes de estelionatários que se passam por representantes de bancos e outras instituições financeiras. Este índice já é o dobro da quantidade de ocorrências de todo o ano passado. É criado um site falso com uma interface muito semelhante ao site original. A pessoa entra nesse site através de atalhos, principalmente pelas redes sociais. Ela está navegando em uma rede social, aparece um anúncio publicitário com uma oferta irresistível. Ela entra ou ela entra num site por atalhos através do site de buscas e ela acaba não entrando no site oficial. A última vítima desse tipo de golpe foi o Houston. Com a intenção de pagar a parcela atrasada do carro, ele entrou em um site de buscas para encontrar a página do banco. Eu efetuei esse pagamento no valor de R$ 1.170 e quando eu fui ver eu caí em um golpe porque depois de mais ou menos cinco dias o banco retornou uma ligação para mim e eu fui ver, eu tinha dito que teria pago esse valor e eu caí em um golpe. De acordo com o Houston, o site que ele entrou para fazer o pagamento era idêntico a este, que é o original do banco. Só tinha um detalhe diferente. Aqui no canto da tela havia um número de WhatsApp para que as pessoas entrassem em contato. Vai ser enviado um boleto, esse boleto provavelmente vai ser muito igual ao boleto original, só que na hora do pagamento vai ter o nome de uma pessoa física e não o nome da pessoa jurídica. E é aí que o dinheiro não vai para o banco, não vai para a empresa de departamento que você acreditou estar comprando e vai para uma pessoa física que é um laranja, que também é vítima desse estrenatário. E é justamente por este aplicativo de mensagens que a maioria dos golpes é feita. Na conversa dá para ver que o suposto atendente pede os dados pessoais. Com isso, descobre o nome da vítima. Mais tarde, quando já estava no banco, a vítima recebe uma nova mensagem. O atendente diz que enviou um código errado e que iria mandar outro. Depois de enviar, o valor cai para R$ 1.170. O dinheiro foi depositado na conta de Leonardo do Carmo Caetano Prates, que segundo o suposto atendente, seria o advogado do banco. Assim que o comprovante foi enviado, Huston foi bloqueado na conversa. Você teve que pagar a prestação que estava atrasada de novo. Isso. E aí com o juro, com certeza esse valor aumentou bastante. Mesmo assim, eles disseram para mim entrar em contato com a central deles mesmo, a verdadeira, mas não pôde ser feito nada. Esse tipo de ação, ele vem se potencializando com o crescimento das redes sociais. Então a gente percebe que a sociedade está cada vez mais conectada, mas ao mesmo tempo ela não está preparada para receber tal tecnologia. E ela acaba informando dados pessoais, acaba caindo numa conversa onde tem apenas uma foto de uma logo oficial e ele já pensa que está falando com a empresa, com um responsável. O chefe de atendimentos do PROCON diz que o órgão de defesa do consumidor pode auxiliar as pessoas a prevenirem esse tipo de golpe. Essas ofertas irresistíveis, com pagamento à vista apenas no boleto, ela com certeza é o primeiro indício da fraude. A segunda coisa é observar se tem o nome da pessoa jurídica no pagamento. Ao realizar o pagamento na boca do caixa ou no caixa eletrônico, confirme se você está pagando para aquela pessoa. E entrar sempre no site oficial, digitando todas as letras do site. E não entrar no site por atalhos de busca ou por atalhos das redes sociais.